É só o clima esquentar para acidentes na água acontecerem. E dessa vez, a vítima foi Lucas Gomes de Souza, de 16 anos. Ele, que é de Douradina, fazenda de familiares de seu amigo, em Cidade Gaúcha. Todos haviam almoçado e Lucas quis entrar na represa. Sr. Francisco, que é irmão do amigo de Lucas, tentou orientá-lo a não entrar na água. Mas foi em vão. Estava almoçando e ele me pediu pra tomar banho, né? Aí eu falei, rapaz, você não vai agora. A gente tinha acabado de almoçar, né? Ele com o estômago cheio. Eu falei, rapaz, isso é perigoso. De modo que, pra dar uma congestão, pouco custa, né? Aí ele ainda falou, ah, Sr. Francisco, não tem nada não, não tem problema não. Aí eu falei, rapaz, isso é perigoso. Aí o meu gerrinho ainda falou pra ele também, né? E mesmo assim ele teimou e veio. Ele pegou a boia e subiu pra cá. E meu moleque subiu atrás também, né? Daí ele sentou na represa e foi lá pro meio, ó. Chegou lá, ele jogou a boia pra fora. Diz que ele sabe nadar mesmo. Eu já via nadando. E aí, não sei, ele jogou a boia pra fora, diz que não precisava. Aí, de repente, ele... Ninguém sabe o que que deu nele. Ele afundou e começou a gritar. E eu tava em casa ainda, né? E aí meu moleque gritou e eu, né? Aí veio eu, meu gerro tudo correndo, né? O rapaz e meu irmão. Aí nós chegamos aqui e já não dá pra ver mais. Ainda pulei na água, tentamos caçar ele aí, mas não tem jeito não. Aí nós providensei o corpo do bombeiro pra vir procurar ele. É só acionamento do bombeiro mesmo. Porque aí tem que ter equipamento de mergulhos, coisa assim, pra poder localizar o corpo, no caso. Primeiramente, teria que constatar se havia mesmo corpo na represa. Aí foi acionado o bombeiro que veio aí com os equipamentos e fizeram o resgate do corpo. José Luiz Ribeiro, que era amigo de Lucas, dividiam a mesma casa e trabalhavam juntos em Douradina. Se o rapazinho morava mais velho, né? E tinha arrumado serviço pra ele lá na firma da casinha, mas eles trabalhavam juntos. Uma situação bem complicada. É ruim, né? Porque ele veio de lá pra cá, veio passear aqui, ó, veio almoçar aí mais nós e de repente acontece isso aí. Ele ficou bem abalado, hein? Tchau. 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 Obrigado.